Eu quero receber aqui alguém que vai nos ajudar a entender melhor a importância da gratidão para o nosso coração. Você sabe que o barco Hospital Papa Francisco, ele faz um trabalho lindo de amor que envolve, nas duas mãos, muita gratidão. Gratidão, obviamente, de quem recebe os cuidados, mas é impressionante a gratidão de quem volta de uma expedição como essa e conta para a gente o que viveu por lá. Hoje eu recebo alguém que também fez a expedição na região ribeirinha, ali na região amazônica, e vai contar um pouquinho para a gente. É o cardiologista Dr. André Obse. Seja muito bem-vindo, muito obrigada por estar aqui. Obrigado, eu que agradeço. Uma alegria te receber, vou te convidar para sentar, doutor, e a gente aprender um pouquinho sobre gratidão. Na verdade, eu imagino que seja o maior sentimento numa expedição como essa, né? Sem dúvida. É uma experiência gigante para quem já é médico há mais de 20 anos. Foi uma experiência espetacular. A gente sente a gratidão das pessoas que a gente atende e isso é viciante, né? Porque a minha profissão é uma profissão em que a gente está sempre ajudando as pessoas em geral. E na correria do dia a dia, você nem percebe que isso está acontecendo, mas quando você se depara com o que acontece naquela região do país, você vê que você está ajudando mais do que você imaginava. Foi a primeira expedição que você fez ou você já tinha feito outra? Não, foi. Eu só fiz uma expedição, na verdade. E você foi quando, doutor? Eu fui exatamente há um ano, novembro do ano passado. Há um ano. Você tem noção de quantas pessoas passaram em atendimento? Olha, naquela ocasião foram mais de 3 mil no barco como um todo. Então, tinham cirurgiões, tinham dentistas e a convivência com médicos também que têm essa experiência de serem voluntários, para mim foi muito especial. Eu imagino que isso seja uma virada de chave, não só para a vida profissional, mas para a vida, né? Porque dá um novo sentido, um novo olhar para a vida. É, sem dúvida. É uma semana de experiência, mas que você leva como se todos que estavam ali fossem parte da sua vida há muito tempo. Eu gosto de perguntar sobre algumas histórias. Eu sei que nem sempre a gente consegue lembrar dessas histórias, porque são muitas, né? Muitas pessoas passam por ali. Mas eu já entrevistei alguns médicos, alguns profissionais que estiveram no barco hospital. Nosso câmera, ele não consegue esquecer dos partos que ele gravou. Eu, outro dia, entrevistei um cirurgião maravilhoso e ele contou sobre a cirurgia que ele fez de crânio numa criancinha e salvou a vida dessa criança. Tem alguma história que tenha te marcado? Nem foi uma história particular que eu vivi, mas já indo para lá, né? Conheci um dos médicos que estaria comigo lá, que é o Dr. Rafael, um urologista. E ele já daqui marcando uma cirurgia de próstata. E eu fiquei admirado com aquilo, meio temeroso, porque não conhecia nem a estrutura do barco ainda e nem sabia se isso seria possível de ser feito. E admirei a coragem dele de fazer uma cirurgia tão complexa, com risco de sangramento, numa pessoa que há cinco anos vivia de sonda e não tinha condição de fazer a cirurgia na região onde ele estava fazendo. Então, aquilo me espantou e me admirei com a coragem do médico e também com a estrutura que o barco tinha para ser capaz de fazer uma cirurgia desse porte. Todo instante ia lá, falava, você vai fazer mesmo? Você vai? É isso mesmo? Você tem coragem? Eu, obviamente, não falei com essas palavras, mas realmente admirei que ele teve condições ali numa estrutura que parecia até mais precária, mas no fim, olha só, uma cirurgia de próstata. E como foi a cirurgia? Foi um sucesso. Olha que coisa maravilhosa. Um atendimento cardiológico no barco, como é que funciona? O que a gente tem? Você falou de estrutura, né? Como é que é? É, como na cardiologia é muita urgência, e obviamente ali a gente não atendia muita urgência, mas, então foi muito de uma orientação com relação a problemas com colesterol, hipertensão, e atendi alguns casos, sim, que eu precisei dar uma atenção maior. Algumas doenças não são tão comuns, né? Mas eu atendi algumas lá, não foram muitas. É, porque na verdade algumas doenças são... a pessoa nasce, são congênitas, né? A pessoa já traz ela. Essa foi uma das condições que eu atendi lá, de uma pessoa de 40 e poucos anos, que tinha uma miocardipatia hipertrófica, que é uma doença que já começava a dar sintomas nessa pessoa. Então, eu pude orientá-lo, foi muito... foi uma das que mais impactou, assim, o meu atendimento. E um senhor que havia, provavelmente, infartado uns 10 dias antes do meu atendimento, que estava procurando, chegou a procurar atendimento lá, na região, mas, quando eu atendi, ficou mais claro que estava... ele tinha tido algum problema coronariano. Agora eu fico pensando, assim, curiosa, imaginando que essas pessoas que estão ali, naquela região ribeirinha, elas acabam se alimentando muito diferente do que a gente está acostumado, né? E você falou de orientação sobre colesterol e tal. Você sentiu que ali os níveis são mais equilibrados? Olha, curiosamente, numa das comunidades que a gente foi atender, que era uma comunidade quilombola, em que a gente imagina ali, vivendo da pesca, vivendo das pequenos cultivos ali, talvez geneticamente, eles tinham bastante pessoas com nível de colesterol elevado, curiosamente, numa das comunidades que a gente atendeu. Então, a orientação ali com relação a certos alimentos que eles deveriam tomar mais cuidado... Por exemplo? Com fritura. Ali tinha... o hábito de comer peixe frito é muito grande. Olha, isso é interessante a gente levantar essa questão. E muita farinha, né? Eles comem muita farinha também. Então, foi alguma coisa curiosa ali que a gente aprendeu nos hábitos deles ali, que por mais que eles estejam numa região com acesso que a gente fica imaginando, né? Que tem uma alimentação mais saudável e tal, mas havia alguns pequenos pecados que eles cometiam ali que a gente pôde também orientar. Você vê, fritura, gente, é sempre muito importante evitar, né? Não adianta a gente comer peixe, 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 mas tudo frito. Vamos tentar comer de outra forma. É melhor se não for frito. Agora, quando você fala de estrutura e a gente vê as imagens, eu fico pensando, puxa, que coisa mais linda. Que pena que nem todo mundo pode participar de uma expedição como essa. Essa expedição é para quem é da área de saúde, né? Prioritariamente. Claro que tem outros funcionários que envolvem limpeza, a infraestrutura. Mas a gente pode participar com a nossa doação. Por que é importante doar para esse barco Hospital Papa Francisco? Porque, obviamente, é muito custoso manter uma estrutura desse porte, né? Você vê que para atender as pessoas, você precisa que tudo se resolva rapidamente. Você vai para uma comunidade que fica duas, três horas de qualquer acesso à saúde. Em cidades que também, que mesmo as cidades próximas, também não tem uma estrutura de saúde muito relevante. Então, você ter a oportunidade de levar isso diretamente à casa das pessoas que ficam a duas, três horas de um acesso a um hospital. E mesmo assim, não é um hospital, muitas vezes, de primeira qualidade. Então, você ter essa estrutura e dar essa estrutura para as pessoas que estão indo lá. Médicos, voluntários. A gente também não quer encontrar uma estrutura que não tenha a mínima condição de se trabalhar, né? E não é assim. O barco é realmente uma estrutura muito especial. E essa estrutura especial custa caro, Jim. Mas muito caro. Lá tem, por exemplo, ultrassom, tem mamografia, tem uma UTI móvel ali para fazer, né? Uma cirurgia, quer dizer, para atender bem mesmo o paciente. É impressionante. O que você diria para as pessoas que já doaram, já fizeram a sua participação? Ah, isso é espetacular, né? Porque muitas vezes a gente doa o tempo. Mas quem pode doar dinheiro, realmente, é uma pessoa que a gente tem que ter muita gratidão. É. E essa é a nossa gratidão. Que coisa mais linda. Que trabalho lindo. Meus parabéns. Obrigado. Muito obrigada. Eu digo em nome não só dessa população ribeirinha, da população que você atendeu, mas eu penso que em nome de todos os seres humanos. Porque, é como você disse, muitas vezes a gente não pode estar presencialmente. Mas sem alguém que está indo. E se a gente pode contribuir, se a gente pode ajudar, um pedacinho da gente vai também, né? Com certeza. E é tão bom. E é melhor dar que receber, como fala a Bíblia. Muito obrigada. Obrigado, Padre. E a você que ainda não participou, a você que ainda está assim, puxa, como é que eu faço? É mais simples do que você imagina. O Barco Hospital tem um QR Code? Está aparecendo aqui, né? Está aqui. Isso. Você abre a câmera do seu celular aqui nesse QR Code, já vem a legendinha amarela. Você toca ali, você já vai automaticamente para o site do Barco Hospital Papa Francisco, tá? O site é ajudeobarco.com.br Ajudeobarco.com.br E o contato é esse mesmo. Você entrando no site tem tudo, combinado? Então, não tem como você falar assim, ah, eu não sei ajudar, sabe? Ou aqui pelo QR Code, ou direto no site ajudeobarco.com.br E para você que, de repente, está precisando de um cardiologista, precisando de um exame, precisando de um atendimento, doutor André Obici. Ele está no 1937941300. Está certo? Está certo. Muitíssimo, obrigada. Eu que agradeço. Dê um abraço em todos os colaboradores, voluntários do Barco Hospital Papa Francisco. E até a próxima, viu? Obrigada. Obrigada.